Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, quarta-feira, vinte e sete de março, o primeiro noticiário do dia está no ar, RCN Notícias, sou Israel Espíndola e agradeço a sua companhia neste horário da manhã, comigo aqui na bancada, todos os dias, meu amigo Totó, bom dia, Totó. Bom dia, Israel, bom dia também a você que está ligadinho aqui no RCN Notícias nessa bela manhã de meio de semana, quarta-feira, tempo nublado, uma delícia, uma delícia, eu queria chamar a atenção para aqueles que estão já esperando já o feriadão, que para muitos vai ser o feriadão. Já é véspera de feriado hoje. Véspera de feriado para os funcionários públicos. Exatamente, chamam até atenção já, porque hoje é o último dia para você utilizar aí os serviços, né, das repartições. Verdade. Amanhã, governo e prefeitura já encerram o seu expediente, não é mesmo? Daquele jeito, maravilha. Muito bem, seu Totó, vamos aos destaques do nosso programa de hoje, vamos lá. Livros religiosos de autoajuda são os mais vendidos. Festa cristã celebra o renascimento e a libertação, estou falando da Páscoa, vamos ouvir aí as demais líderes religiosos cristãos falando deste domingo de Páscoa. Olha só, um gari foi atropelado durante aí o seu expediente e o motorista fugiu sem prestar aí o socorro. Acontece nesta quinta-feira a tradicional festa do da Feira do Peixe, é a nona edição. Aqui no estúdio, vamos falar sobre inteligência artificial. Agora, vamos com os destaques da nossa equipe de reportagem. Eu começo com ele, Alfredo Neto, bom dia. Olá, bom dia Israel e a todos. Daqui a pouco queremos falar da terceira delegacia de polícia civil que prendeu dois homens responsáveis por diversos furtos na região sul, deram trabalho e acabaram presos. E ainda vamos falar também de um menor de 15 anos que foi flagrado empinando moto em frente à guarnição do Getã, Israel. Tá certo, Alfredo, obrigado aí por trazer o seu destaque. Daqui a pouco o Alfredo chega com todas as ocorrências policiais nas últimas 24 horas. 6 horas e 34 minutos, agora a gente vai com o destaque do repórter Emerson William. Olá, bom dia pra você que está acompanhando a recene notícias. Hoje eu trago uma reportagem sobre a continuidade da movimentação dos servidores da educação na reivindicação salarial aqui no município de Três Lagoas. Já já você acompanha todos os detalhes sobre este assunto. Pois é, terça-feira ontem foi dia de sessão na Câmara marcado aí por protesto. Daqui a pouco a gente chega com o Emerson William trazendo aí toda a informação desse setor, dessa categoria. 6 e 35, quem chega agora com o seu destaque é o repórter Cígner Cardoso. Olá, bom dia pra você que acompanha o RCN Notícias. A Previdência Social tem novidades para ajudar a diminuir o número de filas de processos no INSS. Já já eu trago todos os detalhes. Muito bem, estamos ao vivo pela TVCHD canal 13.1, ao vivo também pela Cultura FM. Claro, as plataformas digitais, facebook.com.cultura.tvc, facebook.com.jpnews.ms. 6 e 35 e vamos saber a previsão do tempo para esta quarta-feira. A quarta-feira deve ficar com o céu nublado durante o dia e temperaturas amenas. A probabilidade de chuva na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima poderá chegar a 28. Em Paranaíba, a mínima é de 21 e a temperatura máxima de 25 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 21 e máxima de 26. Inocência tem mínima de 20 graus e a máxima de 26. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 21 e a máxima deverá ser de 28 graus. Tempo e temperatura neste exato momento, meu amigo Totó. Olha, é 24 graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas com umidade relativa do ar. Deixa eu até olhar certinho aqui, meu, 96% de umidade relativa do ar. A noite foi nublada. Verdade. Sereno, né? Aquele sereno, sabe aquele orvalho? Isso. Contribui muito para que o ar fique úmido. Pela madrugada também o tempo está fechado, carregado. Verdade. Agora o céu, vamos abrir a janela para a gente dar uma olhadinha. Vamos lá. O céu de Três Lagoas, olha aí, ó. Céu parcialmente. Pintura, hein? Opa! Bela pintura aí do nosso céu de Três Lagoas, o sol aí querendo sair, um céu carregado com bastante nuvens e para esta quarta-feira será de sol, com aumento de nebulosidade, pancadas de chuva à tarde e à noite aqui em Três Lagoas. É o que indica a previsão do tempo emitido pelo Centec, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. O tempo estável é marcado principalmente pela possibilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada. Localmente podem ocorrer chuvas mais intensas acompanhadas de rajadas de ventos nas regiões norte, nordeste e também nas regiões, na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada nesta quarta-feira foi de 21 graus e a máxima, meu amigo Totó, não passa dos 27 graus. Que delícia. Essa semana está, olha, de parabéns. Maravilha. Depois daquele calorão insuportável e olha que eu sou do time que gosta do calor, mas um calor de 35, 34, não de quarenta e quatro, né? É verdade. Que aí fica insuportável até de se viver. Foi geral, né? Pois é. Agora temos aí essa temperatura, essas imagens pra você que está nos acompanhando pela TVC e também pelas plataformas digitais, belíssimas imagens feitas pelo nosso repórter Alfredo Neto. Eu já estou aqui em mãos, inclusive, quero convidar você pra deliciar este cafezinho quentinho, assim como as notícias do RCN Notícias desta manhã de quarta-feira e você pode já mandar sua mensagem no Facebook que eu irei ler aqui e mandar um grande abraço pra você, tá bom? Assim como fez a Thelma Brum que já mandou aí uma belíssima mensagem nesta quarta-feira santa e cada desafio seja superado com determinação e coragem neste novo dia que a gratidão invada o seu coração. Muito bonito, dona Thelma. Uma ótima quarta-feira pra você. Vamos de notícias do setor policial? Vamos de notícias do setor policial. Veja só. Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher, após um exausto trabalho de investigação, conseguiu nesta terça-feira prender o suspeito de esfaquear a ex-namorada e o amigo dela em janeiro e que após o crime teria fugido para o interior do estado de São Paulo. Que história é essa meu amigo Alfredo Neto? Bom dia e seja bem-vindo. Olá, bom dia Israel, bom dia Antônio Luiz e a todos. O crime ocorreu no dia trinta e um de janeiro Israel, quando esse cidadão de vinte e cinco anos teria ido até a casa da ex-namorada ali no bairro Jardim Alvorada, já na divisa com JK e invadido o apartamento dela. O mesmo teria mandado mensagem de celular ameaçando a mulher dizendo que iria matá-la e a mulher não estava no apartamento dizendo que ele estava louco e precisava procurar auxílio, ajuda para desencanar, deixar essa loucura de querer dar fim na vida da vítima. O mesmo sabendo que a vítima teria saído, diz, eu sei, estou indo ao seu encontro. Rapidamente ele encontrou a vítima em uma praça ali no bairro JK, próximo ao apartamento dela, a onde a mesma começou a ser agredida pelo autor. Após essas agressões, um amigo dela que mora ali próximo tentou apartar ali, defender a mulher e acabou sendo esfaqueado por esse homem. Homem esse que além de esfaquear esse jovem de vinte anos, também tentou dar fim na vida da ex-namorada de vinte e cinco. Na época, ele fugiu do local deixando para trás o aparelho, o celular dele e a arma do crime. Desde então, ele teria fugido e a polícia trabalha na tentativa de localizá-lo. Ontem, o delegado doutor Matheus Palmas, junto com os investigadores da DADAM, da Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher, conseguiram identificar a localização desse homem e por meio de uma ação conjunta com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, fizeram a prisão desse homem na cidade de Presidente Wenceslau. Após o crime, ele teria fugido para a casa da mãe, aonde estava vivendo lá tranquilamente. O DIG, a Delegacia de Investigações Gerais do Estado de São Paulo, junto com a DEAN, a Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher, conseguiram fazer a detenção do homem e ele segue preso lá no estado de São Paulo, aguardando pela transferência para Três Lagoas, aonde será apresentado a DADAM, vai prestar depoimento, vai passar por exame de corpo de delito e será levado para o presídio de segurança média após a primeira vara criminal de Três Lagoas decretar a prisão do mesmo para que ele acompanhe ao processo em regime fechado. E agora, a DEAN, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Três Lagoas, espera que a vítima tenha um pouco mais de tranquilidade com a detenção desse homem que acabou sendo detido ontem, depois dessa ação conjunta da Polícia Civil de Três Lagoas com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, Israel. Tá certo, Alfredo. Obrigado aí por trazendo as informações do setor policial. É um absurdo, né? Esses tipos de homens cometerem esses crimes e ele achar que ficarão impunes, infelizmente. Seis horas e quarenta e três minutos, agora a gente vai de notícias do setor político, porque ontem, na sessão da Câmara de Vereadores, né? Os servidores administrativos ocuparam novamente o plenário em mais um dia de reivindicações pelo reajuste salarial. Confira. A sessão da Câmara dos Vereadores de Três Lagoas, nesta terça-feira, foi marcada por mais um dia de manifestações dos servidores administrativos da educação. A categoria se mobilizou em plenário pedindo para que participe das negociações com o Poder Executivo sobre a reivindicação salarial, como explica a presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, Maria Diogo. Porque o que a gente quer, de fato, é a interlocução dos vereadores, do presidente da casa, do líder do prefeito, no sentido de que a gente volte a sentar na mesa de negociação e a gente tente consensuar isso que a categoria está solicitando nesse momento, que traria aí, pelas nossas contas, o impacto aí, de R$ 1,6 milhão a R$ 1,7 milhão anual. Não é mensal, anual. Ou seja, é possível, é execuível, tendo em vista que o ano passado, nós sabemos que sobrou R$ 3 milhões do Fundeb do ano passado, que foi reprogramado para esse ano. Além das verbas que estão vindo do Fundeb, além das outras verbas próprias e além de Três Lagoas ter um superávit do ano passado para cá. Ou seja, verbas tem. Os servidores têm solicitado reajuste salarial com valor inicial a partir do salário mínimo, o que não vem sido praticado pelo município. Atualmente, a remuneração do Administrativo da Educação tem base em R$ 1.281,00, 9% a menos que o salário mínimo atual, que se configura no valor de R$ 1.412,00. A presidente avalia que este fator pode gerar um efeito cascata para outros cargos que compõem a categoria. E se der o reajuste de 4,62, continua ainda abaixo do salário mínimo. Isso traz seríssimas percas salariais, perdas salariais, para os trabalhadores que estão nas letras subsequentes ou que têm nível de formação maior. Porque a partir do momento que você reduz o início de carreira para menos que o salário mínimo, você traz de uma certa forma uma irredutibilidade salarial com efeito cascata na carreira. O sindicato afirma que está em tratativas com o Poder Executivo desde o mês de janeiro, mas ainda não obteve respostas. Na última quarta-feira, dia 20 de março, eles fizeram uma paralisação e uma mobilização nas ruas de Três Lagoas, reivindicando o aumento salarial. O vereador e presidente da Comissão de Educação na Câmara, Marcos Bazé, afirma que assumiu o papel de intermediar o diálogo entre os servidores e a administração municipal e tem acompanhado o caso. Assumimos essa missão, tivemos já várias reuniões com a diretoria do Sinted, que, diga-se de passagem, nos atenderam super bem, muito cordiais. Estamos fazendo ainda evolução, a comissão ainda já entrou em contato com o Poder Executivo, oficiando, solicitando que possa haver uma reunião e diálogo entre a classe e o Poder Executivo. E isso está se evoluindo aí. Ainda estamos encaminhando, discutindo essas questões. Tem notícias de que os secretários de pastas envolvidas, como a pasta de finanças e a pasta de educação propriamente dita, já estão em diálogo e conversa também sobre as propostas enviadas pelo sindicato. O vereador acredita que deve ser feita uma correção do plano de carreira dos servidores administrativos. O plano de carreiras da educação, onde engloba os profissionais de educação, professores propriamente dito, que são de sala de aula, esses aí têm um plano. Os administrativos têm um plano de carreira diferenciado. E essas disparidades aconteceram justamente devido a esse plano de carreira. Então, eu acho que corrigir, alinhar, faz parte de toda a evolução profissional, faz parte de toda a administração. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, afirmou que tem tratado sobre essa demanda com o prefeito Ângelo Guerreiro. Em conversa com o prefeito, a gente colocou à disposição a nossa comissão, ele achou de forma muito bacana e razoável a gente colocar a representação do nosso legislativo junto à mesa de negociação, para que a gente consiga entender os dois lados, conseguir entender as demandas da classe, as dificuldades do executivo, para que a gente consiga ter aí esse ponto de equilíbrio, que é importante quando tem uma negociação. Tenho certeza que os vereadores vão ter aí um bom resultado e que quem vai ganhar vai ser o município. O sindicato encaminhou um ofício à prefeitura pedindo uma reunião para debater o reajuste, mas ainda não obteve retorno. Os servidores devem se reunir em mais uma assembleia na próxima semana para tratar sobre os avanços da mobilização. E que essas negociações avancem o quanto antes, né? Para que se evite uma greve e aí quem sai prejudicado são os alunos e os pais de alunos. E é claro que nós aqui vamos defender a categoria que realmente está reivindicando algo que é plausível. Seis horas e quarenta e oito minutos, vamos falar aí de emenda parlamentar. Com o calendário eleitoral, a regra é avançar no pagamento das emendas parlamentares estaduais para evitar atrasos nos investimentos aos municípios de Mato Grosso do Sul e as instituições beneficiadas. O secretário de Estado da Casa Civil, Eduardo Rocha, junto com o secretário de Junto, João César Mato Grosso, e o superintendente das emendas, Edio Viegas, se reuniram na última terça-feira para dar o start na fase de análise da documentação e também das instituições beneficiadas. Com o prazo para finalizar as transferências, que neste ano eleitoral é de 6 de julho, o secretário Eduardo Rocha determinou uma força-tarefa para agilizar parte da análise da documentação para que todo o saldo seja pago até a data legal. Este ano é diferente de 2023, pois temos a questão da legislação eleitoral. E o governador Eduardo Hiddle frisou que os pagamentos devem ser feitos no prazo legal para que os municípios e instituições não tenham que esperar a finalização do pleito eleitoral, explicou aí o secretário. São mais de R$ 72 milhões, dividido entre os 24 deputados estaduais para as indicações do valor que representa 100% do montante pago na gestão anterior e 50% a mais do que o repasse do ano passado. Isso demonstra um planejamento do governo que vem ampliando recursos, investimentos e todos os setores de Mato Grosso do Sul. Na sua tela, para você que acompanha aí a TVC e também as plataformas, está aí os valores de 2023, R$ 48 milhões, 2024, R$ 72 milhões, para a saúde este ano serão R$ 43 milhões, a assistência social mais de R$ 11 milhões e a educação R$ 9 milhões. 6 horas e 50 minutos. A Previdência Social em Três Lagoas conta hoje com dois peritos que realizam 15 perícias por dia. E a virtualização de serviços tem ajudado a diminuir filas em processos de perícia médica dos beneficiários. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. O repórter Sidney Cardoso traz mais detalhes. A Previdência Social tem adotado medidas para melhorar o serviço do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Eu estou aqui com a gerente do INSS aqui de Três Lagoas, Rosane Balerini, que vai explicar um pouco mais sobre essas mudanças e o que tem sido feito para melhorar esse serviço aqui em Três Lagoas. Muito obrigado pela entrevista. O que se tem feito sobre esses serviços aqui em Três Lagoas? Na verdade, nós tínhamos um grande problema de tempo de espera para a realização de perícia médica, porque a demanda é maior do que nós podemos ofertar. Hoje são somente dois peritos na agência e a demanda é muito grande, então nós chegamos a ter 90 dias de espera. E não é uma realidade de Três Lagoas, é uma realidade, infelizmente, nacional. Falta de profissional para a realização da perícia. Então, ano passado foi criado um instrumento de avaliação de atestado médico, a gente chama de ateste médio. Então, hoje a pessoa, ao requerer um benefício por incapacidade, ela tem a opção de fazer a análise do atestado, ao invés de agendar a perícia presencial. O que vem gerando bastante resultado, porque nossa agenda de perícia já está com um tempo de espera de 20 dias, para quando nós chegamos a 90 dias. Então, hoje a pessoa, ao fazer o requerimento, ela pode simplesmente juntar o atestado médico, é lógico que esse atestado tem certos requisitos, tem que ter nome do profissional, nome completo da pessoa, diagnóstico da doença, tempo provável de afastamento, e o início da incapacidade. E o médico vai analisar o atestado médico sem a necessidade da perícia presencial. E isso vem agilizando bastante a concessão dos benefícios por incapacidade. Uma novidade que está sendo testada pela Previdência Social é a telemedicina, que já tem ajudado bastante a questão da virtualização dos serviços. Como é que está sendo analisado isso aqui em Três Lagoas? Por enquanto, ainda existe um projeto piloto. Não chegou a essa realidade ainda às agências daqui do Mato Grosso do Sul. Hoje, a realidade nossa é só a análise de atestado mesmo, e a perícia presencial continua sendo realizada normalmente. Então, acredito que vai resolver, que vai melhorar bastante. Hoje, a gente já tem essa realidade com as avaliações sociais, que são feitas através de suporte remoto, através da tecnologia da internet, o que amplia a possibilidade de atendimento. Então, a assistente social atende muito mais pessoas. Se der certo com a parte da perícia, acredito que vai ajudar bastante também. Mas ainda não é uma realidade para nós aqui no Estado. Como é que está a questão da demanda das filas aqui na agência? Nossa fila, nosso tempo médio de espera de atendimento está bem baixo. Porque nossos atendimentos hoje são todos agendados. Então, o que a gente pede é que a pessoa faça o agendamento através do aplicativo, através da Central 135. Mas, em média, já está agendando para dois, três dias. E a perícia, que está com esse prazo de 20 dias. Quantos peritos tem mesmo aqui? E esses processos têm ajudado a diminuir a demanda? Atualmente, dois peritos lotados, trabalhando. E bastante. Porque hoje, a maioria das pessoas faz a opção pela análise do atestado médico. E não existe prejuízo. Porque se não existe o reconhecimento do direito no atestado, será agendada uma perícia presencial e a pessoa vai ser avaliada pelo perito presencialmente. Então, a pessoa que quer iniciar um processo, como é que ela faz? Ela tem a opção de vir presencialmente aqui na agência ou iniciar todo o processo virtualmente pela internet? Isso. Ela pode utilizar o aplicativo do meu INSS. Ela pode usar a Central Telefônica 135, fazer o agendamento. E a documentação médica tem que ser juntada a esse pedido. Ou ela pode vir na agência também e trazer a documentação. Só que essa documentação não precisa necessariamente ser juntada no ato do protocolo. Ela tem até cinco dias depois de efetuar o protocolo para trazer. Então, ela pode trazer essa documentação aqui na agência. Nós vamos escanear e juntar ao protocolo. Ela pode tirar foto e juntar pelo aplicativo. Então, tem que juntar documento de identificação, atestado médico, se for acidente de trabalho, comunicação de acidente de trabalho. Tem algum tipo de dificuldade que os contribuintes mais encontram nesse processo? Não. Pelo menos não relatam nenhum tipo de dificuldade. Esse atendimento para fazer o protocolo, a agência não exige agendamento prévio. Então, se a pessoa vier na agência, no horário de atendimento, das 7 às 13 horas, nós vamos efetuar o protocolo, mesmo sem documentação médica. E aí, posteriormente, ele agenda a entrega da documentação, lembrando que tem um prazo de cinco dias, senão o requerimento vai ser cancelado, e vai trazer a documentação para a gente escanear e juntar ao protocolo. Tudo bem, então. Muito obrigado pelas informações. Essas são as informações aqui do INSS de Três Lagoas. Qualquer dúvida, o contribuinte pode vir aqui na agência e tirar todas as dúvidas. Eu volto com vocês aos estúdios. Muito bem, Sidney. Obrigado pela informação aí direto do INSS. Deixa eu mandar um abraço aqui ao pessoal que está interagindo conosco na página do facebook.com.jpnewsms. Luiz Henrique Carvalho mandando aqui um bom dia especial. A Lúcia Rodrigues também, bom dia. O Domingos Andrade, bom dia a todos. A Noemi Medeiros. O Buiu Mototax também, passando por aqui, mandando um bom dia. E a Sayuri Baez também, mandando um bom dia. Seis horas e cinquenta e seis minutos. Ainda hoje, aqui em nossos estúdios, vamos falar de inteligência artificial. O senhor Totó, consegue identificar onde essa inteligência artificial já está presente entre nós? Ah, já, já, já. Dá para ver muitas, inclusive nos auxilia no trabalho. Nós temos algumas inteligências artificiais agora, são muitas que nos auxiliam em muitas tarefas de pesquisa, de construção de texto, de planilhas. Às vezes a pessoa fala, a gente está conversando aqui, falando de inteligência artificial, e você aí quer falar, ah, isso aí é modernidade, não chegou aqui em casa. Será? Pega aí o seu celular, seu smartphone, naquele aplicativo de mensagem, quando você vai digitar uma frase, e ele já preenche automaticamente. Isso é inteligência artificial. Isso é inteligência artificial. Aliás, esse aplicativo de mensagens já disponibiliza, inclusive, uma inteligência artificial que você coloca como se fosse um dos seus contatos. Olha aí. Se chama Luísa. Olha aí. Procura aí no WhatsApp, você vai ver. Pois é. E é sobre isso que nós iremos falar daqui a pouco, dos cuidados e também dos perigos, né? Isso. Que é essa inteligência artificial. Esses dias eu fui surpreendido por um anúncio no Instagram de um repórter famoso, inclusive, ele é garoto propaganda dessa operadora de telefonia celular, falando de um jogo viciante onde só você perde. Rapaz, depois você começa a perceber... É, tem... O desenvolver aí da imagem, das coisas, você vê que é inteligência artificial. Então... O incrível, Isabel, eu acho que isso inclusive vai ser abordado. A gente consegue agora perceber alguns defeitos. Pois é. Que a inteligência artificial não consegue entregar... Ainda, né? Perfeitamente. Ainda. Ainda. Porque a evolução é incrível em relação a isso. A cada segundo. Será que irão fazer aí um... Como que fala? Um protótipo de nós aqui, Totó? Com inteligência artificial? Não duvido. Será? Não duvido. Que vão colocar o Israel? Poxa, se colocar o Israel pra trabalhar aqui, né? Já pensou? Eu, hein? Não é difícil, mano. É os tempos modernos, meus amigos. 6h59, vamos tomar um café? Vamos tomar um café e a gente volta já. São mais de 30 anos fabricando móveis e o que há de mais belo e atual no mercado de planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado, que resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados, sob medida, especialmente para você. Agora em novo endereço, Rua Maria Guilhermina Esteves, 1337. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Você já conhece o SimCard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o SimCard, os usuários têm diversos benefícios. Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar. Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal. Gerando economia, agilidade e segurança. SimCard. Tudo por você. Fale com a SimCard. WhatsApp 998-68-6278. Quer saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul? Quais os principais debates? Basta sintonizar. A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você. Agora a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aperto e gratuito para todo o Estado. Transmissões ao vivo das sessões e audiências. Todas as pautas do Parlamento. Além de conteúdos sobre cultura, educação e cidadania. Sintonize o canal 7.2 em sua TV e a FM 105.5 em seu rádio. Siga a Alemes também em suas redes sociais. E receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular. É só mandar um WhatsApp para 3389-6393. Ah, e as portas seguem sempre abertas para você. Estou cada vez mais moderna para você me acompanhar. Eu sou a casa do povo. Pode vir, é só chegar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O Estado. RCN Notícias. Sete horas e dois minutos de volta com RCN Notícias desta quarta-feira. Vinte e sete de março, seu Totó. Olha. Pois é. Março também passou em estalar de dedos, meu amigo. Rapidinho. Já estamos na Semana Santa. Isso. Hoje é véspera de feriado para os servidores públicos. Amanhã as repartições públicas estaduais e municipais não haverão expediente. Vai haver aquela tradicional bacalhoada na casa do Israel ou não? Puxa vida. Aquela saladinha com azeitonas pretas, batata, cebola, regado no azeite. Isso. Não. Você viu o preço do azeite? Além do preço do bacalhau, o preço do azeite também. Meu amigo, bacalhau tudo bem. Você compra uma vez no ano, pelo menos lá em casa é assim. Mas agora o azeite azedou a salada, hein? Não, tá bravo. Azedou a salada, o preço do azeite tá difícil. Tá difícil. Mas confesso que ficarei na vontade. Né? São dois. Ô, rapaz, saladinha é muito bom. Sete horas e quatro minutos. Vamos falar agora de um gari que foi atropelado. E agora a família e os amigos buscam por ajuda na tentativa de identificar o motorista que teria atropelado e fugido sem prestar socorro. O acidente aconteceu no bairro Vila Nova. Alfredo Neto comigo ao vivo, direto das ruas de Treslaor. Já se sabe, Alfredo, pelo menos quem é esse motorista? Se é homem, se é mulher e o carro que estava conduzindo? Israel, trata-se de uma mulher. O carro seria um Renault de cor preto e com o para-choque dianteiro danificado, caído. Foram as únicas características que os colegas de trabalho dessa vítima conseguiu perceber ali no momento de desespero, assim que o colega teria sido atropelado. Era a madrugada de terça-feira, começo de madrugada de terça, quando esse trabalhador fazia a coleta dos resíduos que ficam ali na rua David Alexandria, no bairro Vila Nova. Durante o momento que ele pegou as sacolinhas na lixeira em frente a uma residência e dirigia-se para o caminhão, ele acabou sendo atropelado por esse carro. A mulher que dirigiu o veículo aparentemente estaria embriagada, o som estaria estridente e alto, conforme os colegas de trabalho repassaram a informação. E após atropelar o trabalhador, a mulher nem sequer parou, apenas deu aquela reduzida, olhou para trás e acelerou o carro e foi embora. A polícia militar foi chamada, mas conforme a vítima teria sofrido ali fraturas na cabeça, ela precisou ser resgatada e levada para a UPA, a unidade de pronto-atendimento, aonde ficou em observação médica. Lá os policiais conversaram com os colegas de trabalho que pegaram as informações pertinentes e registraram o boletim de ocorrência na DEPAC, Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário. Agora a polícia civil busca por imagens em circuito interno que possam auxiliar na identificação desse veículo e assim eles conseguirem localizar esta mulher que dirigia esse carro, que teria atropelado esse trabalhador e deixado para trás lesionado. Informações no telefone 190 da Polícia Militar anônimamente podem ser feitas para que a polícia possa fazer a identificação dessa mulher que dirigia esse carro para que a mesma responda pelo ato cometido. A partir do momento que a pessoa atropelou o outro e deixou o local, passa a ser uma ocorrência de trânsito para se tornar um crime de trânsito. E agora fica para a polícia civil esse inquérito para tentar identificar quem é essa motorista e responsabilizá-la por esse atropelamento que deixou esse trabalhador ferido na madrugada de ontem, ali no bairro Vila Nova, Israel. É com muita tristeza, né? A gente tem que noticiar isso um trabalhador, está ali no exercício da sua função, os riscos da madrugada e o que chama a atenção de como que uma pessoa viu que causou um problema, ainda não para e não presta socorro. O Alfredo, os familiares já deixaram algum telefone de contato para que a gente possa aí divulgar na expectativa de ajudar essa família, principalmente esse trabalhador? Sim, Israel. Foi deixado o telefone, até a gente tem a matéria pronta, está esperando para poder entrar no ar no nosso site, o RCN67. E ela deixou o telefone para que aqueles que possam ajudar a entrar em contato, o telefone 67-984-82-1897. É o telefone da mãe dessa vítima que foi atropelada durante o trabalho e lá no site RCN67 logo mais teremos aí as informações pertinentes desse atropelamento e também a forma de entrar em contato tanto com a mãe da vítima quanto com a polícia, seja militar ou civil, para tentar auxiliar na identificação dessa mulher que teria dirigido esse carro, atropelado esse trabalhador e fugido sem prestar socorro, Israel. Certo, Alfredo, obrigado pela sua participação, até quando você volta com mais notícias do setor policial. Vamos lá então, pessoal. Anote aí, você que pode ajudar é o 67-984-82-1897. Anotou? Vou repetir. 98-482-1897. O DDD é 67. Vamos mudar de assunto e vamos falar agora de tarifa social. Quase 8 milhões de famílias de baixa renda não estão utilizando o direito de pagar a conta de luz com desconto que pode chegar aí a 100%. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, dos 24,9 milhões de famílias aptas a receber a tarifa social de energia elétrica, apenas 17,5 milhões recebe o benefício, ou seja, 7,92 milhões têm o direito ao desconto, mas não utilizam. Os dados da ANEEL são referentes ao mês de fevereiro de 2024. Atualmente, a tarifa social é concedida automaticamente para as famílias que estão inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o Cade Único. Caso a família atenda ao requisito de ter a renda per capita familiar de meio salário mínimo e ainda não esteja inscrita no Cadastro Único, a orientação do Governo Federal é fazer o requerimento do benefício nos Centros de Referência e Assistência Social, o Cras, de cada município. A tarifa social de energia elétrica foi criada em 2002. Para usufruir do benefício, as famílias precisam cumprir requisitos, como a inscrição no Cadastro Único e ter renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa. A medida também é estendida às famílias com renda mensal de até três salários mínimos que tenham pessoas com deficiência física, motora, auditiva, visual, intelectual ou múltipla, cujo tratamento necessite de aparelhos que consumam energia elétrica. Podem ainda solicitar aí ao desconto idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência que recebam o benefício de prestação continuada. As famílias enquadradas na subclasse baixa renda com consumo de até 30 kW mês pagam 65% a menos da conta de luz. Segunda faixa de desconto é de 40% e é aplicada a quem consome 31 kWh até 100 kWh mês. A terceira faixa de desconto é de 101 kWh até 220 kWh mensais, cujo abatimento é de 10%. 7 horas e 11 minutos vamos voltar a falar da sessão de ontem na Câmara Municipal onde os vereadores aprovaram em plenário na última sessão a nova regulamentação da lei do Fundeb que destina recursos à educação. A norma agora deve trazer uma maior valorização salarial aos profissionais do ensino básico. Confira na reportagem do Emerson William. Os vereadores aprovaram durante sessão da Câmara Municipal a lei que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, ou Fundeb. O projeto tem como objetivo adequar o município à lei federal vigente desde o ano de 2020. Os municípios tinham até o ano de 2023 para regulamentar o rateio deste recurso. Uma das novidades é que esta nova norma estabelece que os profissionais da educação inicial, que incluem professores, coordenadores, apoio técnico e administrativo, podem receber até 70% anualmente deste valor no pagamento salarial. Profissionais da área de psicologia e assistência social que também trabalham nas escolas agora receberão 30% dos recursos distribuídos pelo fundo. O presidente da Comissão de Educação, vereador Marcos Bazé, esclarece que o modelo vai facilitar as agências reguladoras na fiscalização. Facilitando, assim, aos órgãos fiscalizadores, facilitando a utilização da verba, tendo até assento no que diz respeito a órgãos fiscalizadores. Então, são bastante modificações, tanto que ela está com oito laudas, né, no dia de hoje, vem em regime de urgência, lógico, e ela passou pela CCJ. Então, as questões legais, quem tinha que dar uma analisada foi a nossa CCJ, que é a nossa Comissão de Constituição e Justiça, e que deu favorável à tramitação. A Comissão de Educação acompanha porque sabe da importância que é a verba para o chão de sala de aula, para a manutenção de uma pasta dessa tão importante. O texto também impõe ao município que preste esclarecimento ao Tribunal de Contas através de conselhos municipais que vão acompanhar a aplicação do recurso, como explica o vereador. É como eu acabei de falar para você, como vai ter os conselhos e assentos fiscalizadores, já dentro desse compilado de lei, a transparência nasce aí. Quando você tem órgãos fiscalizadores atuando junto do Fundeb, é uma verba que vem para poder ser investida dentro da pasta da educação, unicamente dentro da pasta da educação. Então, isso aí, você sendo transparente, traz mais tranquilidade para os gestores, para o prefeito, o gestor da pasta e todos os órgãos que estão junto administrando, inclusive até os diretores de gestão de sala de aula, que também estão aí envolvidos numa verba tão importante. Para o ano de 2024, a Prefeitura de Três Lagoas, através da Secretaria Municipal de Educação, vai receber um investimento de mais de R$ 2,3 milhões através do Fundeb. Desde 2020, o Fundo para Educação Inicial se tornou permanente e o governo federal deve repassar os recursos a cada ano. O Ministério da Educação é o responsável por avaliar a situação de cada município e se ele cumpre as metas definidas pela legislação antes de receber o montante. Em 2024, é obrigatório os repasses totais de 20% dos recursos federais ao programa, o que deve ir aumentando de forma gradual até 2026, chegando à casa dos 26%. Muito bem, 7 horas e 14 minutos, vamos dar um pulo até Campo Grande, nos estúdios da CBN, emissora que compõe o Grupo RCN de Comunicação. Hoje eu converso com o Matheus Adriano, que traz os destaques aí das reformas nos aeroportos de Mato Grosso do Sul. Bom dia, Matheus. É isso aí, Israel. Bom dia, bom dia a toda a nossa audiência. A partir do segundo semestre desse ano, então, os aeroportos aqui do estado vão passar por reformas e também por ampliações. Os aeroportos de Campo Grande, de Corumbá e de Ponta Porã são administrados pela empresa espanhola Aena, que vai investir na melhoria e na modernização dessas infraestruturas. Aqui na capital será construído um segundo piso no terminal de passageiros, que vai dobrar a capacidade atual do aeroporto, chegando a 2,6 milhões de passageiros por ano. Além disso, a capital também será preparada para receber voos internacionais. Também serão construídas pontes para substituir o embarque, que atualmente é feito por ônibus. Já o aeroporto de Ponta Porã vai triplicar o tamanho do terminal de passageiros, além de ter um novo prédio para os órgãos públicos que funcionam ali no local. Em Corumbá, a capacidade operacional será duplicada para até 100 mil passageiros por ano. Nesses dois aeroportos, Ponta Porã e Corumbá, serão construídas também áreas de escape e de segurança no fim da pista. Essas obras, as três, devem ser entregues em 2026. A AENA vai investir cerca de R$ 4,5 bilhões para reformar os aeroportos de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Pará e Minas Gerais. Mas a empresa ainda não informou o investimento que será feito especificamente aqui no nosso estado, viu Israel? Pois é, seu Matheus. Vamos aguardar aí a notificação de quanto o valor será colocado para as reformas. Ô Matheus, deixa eu aproveitar aí a sua participação e perguntar como é que está o tempo na capital morena nesta quarta-feira? Ô Israel, por aqui os dias estão sendo bem parecidos, viu? O dia começa fresquinho ali, vocês estão vendo que eu estou aqui de casaco. O dia começa bem fresquinho, vai esquentando ao longo da manhã, mas aí a tarde e a noite tem algumas pancadas de chuva. A temperatura mínima para hoje é de 21, a máxima é de 31, então fica um clima bem oscilando mesmo. Tá certo, Matheus. Obrigado pela sua participação. Um ótimo dia de trabalho a você e todos da equipe da CBN Campo Grande. 717, Totó, já está sabendo? Do? Está participando? Do? Meu amigo, Grupo RCN vai dar uma casa. Mais de 200 mil em dinheiro. Não, não, não. Não é aquela casinha assim, ah Tom, não. Uma casa mobiliada, com energia fotovoltaica e internet, sem falar nos eletrônicos. É quase de primeira. De primeira linha, meu amigo. Não é qualquer coisa não. Então, está todo mundo participando dessa promoção, é a promoção Casa dos Sonhos e você também tem que participar. Aliás, é muito fácil, viu? É só comprar nas empresas que são parceiras da promoção, preencher ali o cupom virtual e concorrer a chaves que podem abrir aí a Casa dos Sonhos. O regulamento e também você pode tirar as dúvidas através do site rcn67.com.br barra Casa dos Sonhos. A internet da Casa dos Sonhos está garantida, viu? É com a DMS Fibra, que é a melhor internet de Três Lagoas. Aliás, também a Casa dos Sonhos tem energia solar e essa energia solar é com a Ener3. A sua Casa dos Sonhos também vai ter energia limpa, sustentável, com a energia solar da Ener3. Promoção Casa dos Sonhos é mais uma do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Legal, né? Oh, rapaz, que legal. É muito bom. Já pensou em outubro, né? Que é a gente final. Você dizer assim, tchau, aluguel, acabou. E o legal que você vai entrar nessa casa é só com a roupa do corpo, né? Que tá tudo pronto lá. Se sou eu, Totó, pego aquele sofá velho e taco ele no meio do terreiro e taco fogo. Porque vai ter móveis tudo novinho. Todinho, todinho. Casa mobiliada. Novinho, novinho, novinho. Tudo, tudo, tudo. Que coisa boa. Eu faço o melhor. Vou pegar o sofá e vou jogar lá na porta da casa da Mari Verdã. É isso. Deixar lá pra lá. Isso, né? Sete horas, dezenove minutos e nós vamos pra mais um intervalo e já volto com mais informações no RCN Notícias. Apoio, Formline, móveis planejados sob medida para você. Estoque materiais de construção. Capitão Orinto Mancini, 3.565. RCN Notícias. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que 3 Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Como são, casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcredi. Leituga Saúde. Casa dos Sonhos. Grupo R.C. Quer saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul? Quais os principais debates? Basta sintonizar. A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você. Agora a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aberto e gratuito para todo o Estado. Transmissões ao vivo das sessões e audiências. Todas as pautas do Parlamento, além de conteúdos sobre cultura, educação e cidadania. Sintonize o canal 7.2 em sua TV e a FM 105.5 em seu rádio. Siga a Alemes também em suas redes sociais e receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular. É só mandar um WhatsApp para 3389-6393. Ah, e as portas seguem sempre abertas para você. Estou cada vez mais moderna para você me acompanhar. Eu sou a casa do povo. Pode vir, é só chegar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O Estado. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp. 9-9279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Você já conhece o SimCard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o SimCard, os usuários têm diversos benefícios. Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar. Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal. Gerando economia, agilidade e segurança. SimCard. Tudo por você. Fale com a SimCard. Wats. 9-9-8-6-8-6-2-7-8. Venha conhecer o Cicobi MetalCred. A cooperativa que apoia seu negócio. Fundada em 2001 e em 2008 passou a fazer parte do sistema Cicobi. O Cicobi MetalCred fez história incorporando outras 12 cooperativas e apoiando seus cooperados. Soluções em crédito inovadoras e expansão das suas unidades. Chegamos em Três Lagoas em 2017. E não medimos esforços contribuindo para o desenvolvimento e prosperidade de seus cooperados. Venha nos conhecer na Rua Doutor Munir Tomé, 764. E faça mais que uma escolha financeira. RCN Notícias. 7 horas 24 minutos de volta com RCN Notícias desta quarta-feira 27 de março. Eu já vou direto para as ruas de Três Lagoas com o repórter Alfredo Neto que tem mais notícias e informações do setor policial. Agora com o destaque aí o trabalho da Terceira Delegacia de Polícia Civil, Alfredo. Que prendeu o autor de furto de bairro e também furto de hidrômetros. Isso mesmo, Israel. Vamos começar pelo Pica-Pau. O Pica-Pau foi preso após ser identificado por delegado da Terceira DDP por fazer furtos a bicicletas e residências na região do bairro Vila Verde, Imperial, Violeta, Chacra Imperial, Jardim Eldorado. Enfim, aquela região ali do Vila Verde acabou sendo vítima da maioria dos furtos praticados por esse homem de 29 anos. Após os policiais civis da Terceira DDP identificá-lo como principal suspeito, foi feita uma incursão na tentativa de localizá-lo. O homem esse é encontrado na residência e dentro da casa dele, Israel, os policiais encontraram uma bicicleta que teria sido furtada ali no bairro Chacra Imperial e uma bicicleta que teria sido roubada em Campo Grande e estaria aqui em Traslagoas na posse desse homem. Para os policiais, a bicicleta furtada em Traslagoas, ele confessou que teria pego de uma residência e subtraído para vender. A outra, que teria sido roubada em Campo Grande, o mesmo disse que teria comprado de um usuário de drogas e iria revendê-la. O homem também confessou ao menos cinco crimes praticados ali no bairro, entre outros furtos. E agora a polícia tenta localizar quem são esses receptadores para que os mesmos respondam pelo crime, já que dificilmente algumas dessas bicicletas serão recuperadas, já que muitas acabam sendo desmanchadas ou acabam aí tendo a numeração suprimida, raspada e revendida em sites de vendas aí nas redes sociais. O homem de 29 anos, que tem uma extensa ficha criminal, recebeu voz de prisão e foi levado para a terceira DP, aonde foi autuado em flagrante e já segue no sistema prisional, aonde aguardará por audiência de cutódia. Ontem também, Israel, a polícia civil prendeu um homem de 35 anos no bairro Santos Dumont. Esse estaria furtando hidrômetros de residências na região do bairro Parque São Carlos, São João, Guanabara, Santos Dumont, Nossa Senhora Aparecida e Vila Santa Terezinha. O homem foi localizado na residência, o mesmo confessou os furtos de dez residências, aonde ele levou os policiais nesses dez locais e disse que teria furtado muito mais, que só não levaria os policiais nesses outros locais, porque não lembrava dos outros locais, porque eram muitos furtos. Esse homem de 35 anos ainda passou para os policiais a identificação de um comparsa que seria responsável pela revenda desses hidrômetros em ferros velhos, após a desmontagem desse material para ser retirado o cobre e a parte ferrosa para serem vendidos para ferro velhos e assim eles conseguirem dinheiro para comprar entorpecentes. Como tinha passado o período de flagrante, o homem foi autuado e liberado, e vai responder em liberdade pelo crime de furto qualificado, e a polícia vai também investigar o comparsa que estaria auxiliando na revenda desses hidrômetros furtados de residências da região, ali da região do bairro Parque São Carlos, Nossa Senhora Aparecida e Santos Dumont, Israel. Ô Alfredo, só esclarece aqui para mim, né, tudo bem, já aprendeu aí o autor do furto, agora tem comércio para hidrômetro e o que eles fazem com esse hidrômetro, Alfredo? Israel, o hidrômetro, a parte interna dele, é de cobre, o que tem um alto valor de revenda nos ferros velhos de Trasaguas. O quilo do cobre chega a ser avaliado até 30 reais, enquanto a latinha passa por alguns centavos. É necessário a pessoa ter uma grande quantidade para conseguir aí, fazer uma venda e conseguir um dinheiro bom na latinha, o alumínio. Como o hidrômetro, ele é feito ali em 99% de ferro, ele tem pequenas partes de plástico, só como ali o visor e as anilhas que fazem o isolamento para evitar o vazamento de água, o restante ou é cobre ou é ferro. Então, ali o usuário de drogas que vende esse material para ferros velhos para conseguir dinheiro para comprar entorpecentes, acaba havendo uma grande vantagem, já que quando ele tem o cobre e também ele tem o ferro, aonde ele tem um valor agregado. Então, ele ganha das duas formas, ficando apenas ali algumas pequenas peças de plástico para ser descartadas. E como o Trasaguas tem uma expansão territorial, tem várias casas em construções, aonde estão sendo feitas muros, e essas casas necessitam ter a ligação de água e energia para que o proprietário tenha ali a documentação para poder fazer pedido de empréstimo, financiamento para poder construir a residência e também para a construção, para os pedreiros poderem ter ali o material para poder construir a casa em si, acaba tendo aí uma vulnerabilidade. Outras casas abandonadas ou fechadas para locação acabam sendo alvo desses criminosos, que quando não retiram a fiação elétrica, retiram o hidrômetro, que é fácil de ser desmontado, eles têm ali um ganho rápido por conta de ser fácil a desmontagem, a retirada do cobre, e assim mesmo eles vendem, não precisam nem derreter, já vendem, só separar dali para separar o cobre do ferro, e assim eles tirarem o valor que eles necessitam para comprar a entorpecência. Pois é, meu amigo, que coisa. Está explicado, viu, Totó? Nós estávamos aqui na dúvida, curioso. O que será que fazer com o hidrônico? Está aí o cobre que está no interior aí deste equipamento. Êêêê, rapaz, que coisa, hein? Alfredo, obrigado por você trazer as notícias do setor policial. Você que começa agora aí a jornada aí, cuidando dos movimentos policiais, qualquer novidade, pode nos acionar por aqui, você tem a preferência. 7 horas e 30 minutos, deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal, a Simone Lúcio, lá do Jardim das Acácias, Rodrigo José Ferreira, lá de Brasilândia, a Gedalva Tenória, inclusive ela está me dando um puxão de orelha aqui, porque eu deixei ela com água na boca, ao falar da bacalhoada. Mas, dona Gedalva, é ou não é uma delícia? É um prato delicioso. Cebola em rodelas, batatas, azeitonas e o bacalhau. Mais algum outro ingrediente, Totó, que eu esqueci? E muito azeite, tem que ser regado com muito azeite. Mas regado a muito azeite. Por que eu estou falando isso? Porque amanhã, meu querido, acontece a nona-feira do peixe e eles não quiseram dizer para nós o valor, mas que a economia é garantida e acontece lá na Feira Central. Confira. Sim, as inscrições vão estar abertas até o dia 26, até as 17 horas. Então, a feira está de portas abertas para os interessados, a partir das 7 da manhã, até as 17 horas, com intervalo de almoço das 11h a 1h. É uma feira tradicional? Chegou a sua nona edição, a expectativa para 2024? É uma feira tradicional. O povo espera esse dia, né? O pessoal que, principalmente os comerciantes de pescados, produtores, pescadores, esperam essa data. Essa data é muito importante. E a população também. A população para manter a tradição religiosa, católica, vamos dizer assim. Eles vêm até a feira procurando. A feira já começa às 6 horas da manhã e vai até às 18. E tem sempre um público. A gente não vai dar intervalo de almoço. A feira se estende das 6 às 18. Agora, a população também quer economia. O pescado, nesse dia, sai mais em conta? Sai mais em conta. Porque você não tem um preço tabelado de peixe, né? Então, tem aquela coisa que é bom de feira, o lance de peixe inchar. Você sai à procura de um preço maior, vai brigando e vai rodando aqui e vai conseguir um bom pescado, por um bom preço aqui. 10 mil quilos de pescado foram comercializados em 2023. A expectativa é para 2024? Israel, é maior. É maior. Porque, assim, eles se preparam, né? Se preparam para o evento. Então, assim, nós estamos com... Além dos tradicionais feirantes que já trabalham aqui na feira, nós temos mais 4 novos feirantes que já estão aqui, que já fizeram inscrição e está com uma boa quantidade de peixe. Além dos pescadores de Três Lagos, o pessoal do Jupiá também e arredores vão participar dessa nona edição dessa feira do pescado? Sim, nós temos gente do... Nós temos produtores e pescadores do Jupiá. Nós temos produtores e pescadores também lá do 20 de março, que fez inscrição com a gente. Nós temos comerciantes aqui do centro que também já tem loja e fizeram inscrição. Esse pessoal que já tem loja, eles já vão trazer os peixes mais processados, empanados, né? Nós temos feirantes aqui que já foram, viajaram até São Paulo para buscar o bacalhau, o camarão. Então, assim, está bem... O peixe já todo processado, cortadinho, limpinho, né? Se você quiser levar em natura, também vai estar em natura, congelado, tudo certinho, tudo dentro das normas. Bom, você tocou num ponto essencial aí, que são as variedades. Além desses que você citou, quais outras espécies também a população de Três Lagos vai encontrar aqui na feira? Olha, o que é permitido por lei, o que é permitido por lei de pescado vai ser encontrado aqui na feira. Amanhã, então, a partir das 6 horas da manhã, você pode ir lá na feira central e adquirir aí o seu pescado com preços, ó, imbatíveis. Ele falou camarão, hein? Hum, na moranga, dona Gedalva, hum, apesar que tem gente que gosta de falar bobagem, falar que é barata. Barata é uma coisa, não tem nada a ver com o Crustraste, mas enfim. 6 e 34. Gente, veja só. Para fazer Mato Grosso do Sul cada vez mais inclusivo, o governo de Mato Grosso do Sul lhe lança o programa MS Acessível, promovendo a cidadania para as pessoas com deficiências ocultas, que vai incentivar a aceitação e a compreensão do uso do cordão de girassol. Mato Grosso do Sul saiu na frente ao instituir o uso do cordão pela Lei Estadual 5.969 ainda em 2022, enquanto a Lei Federal foi publicada no ano passado e agora se destaca, mais uma vez, sendo o primeiro estado do país a cumprir a legislação. O uso do cordão de girassol identifica pessoas com deficiências e condições ocultas ou não aparentes e passa a mensagem de empatia a todos que estão ao redor. No estado, o projeto é mais uma etapa do programa MS Acessível, promovido pela Subsecretaria de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência, a pasta é ligada à cidadania. Sete horas trinta e cinco minutos, eu vou para o intervalo, mas já quero chamar a sua atenção, você que está me acompanhando aí, porque no próximo bloco vamos falar de inteligência artificial. não saia daí. Apoio Formline Móveis planejados sob medida para você Estoque materiais de construção Capitão Morinto Mancini 3.565 RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Tres Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentão Casa dos Sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Casa dos Sonhos Grupo ICN São mais de 30 anos fabricando móveis e o que há de mais belo e atual no mercado de planejados A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado que resultam em ambientes fascinantes Formiline Móveis Planejados sob medida especialmente para você Agora em novo endereço Rua Maria Guilhermina Esteves 1337 Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Venha conhecer o Cicobi Metal Cred A cooperativa que apoia seu negócio Fundada em 2001 e em 2008 passou a fazer parte do sistema Cicobi O Cicobi Metal Cred fez história incorporando outras 12 cooperativas e apoiando seus cooperados soluções em crédito inovadoras e expansão das suas unidades Chegamos em Três Lagoas aberto e gratuito para todo o Estado Transmissões ao vivo das sessões e audiências todas as pautas do Parlamento além de conteúdos sobre cultura educação e cidadania Sintonize o canal 7.2 em sua TV e a FM 105.5 em seu rádio Siga a Alemes também em suas redes sociais e receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular É só mandar um WhatsApp para 3389 6393 Ah, e as portas seguem sempre abertas para você Estou cada vez mais moderna para você me acompanhar Eu sou a casa do povo Pode vir, é só chegar Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul O Estado RCN Notícias 7 horas e 40 minutos e conforme o prometido já está aqui comigo nos estúdios do RCN Notícias o advogado Thiago Sirahata para falar aí sobre inteligência artificial Thiago, obrigado por ter aceito o nosso convite Bom dia Bom dia, muito obrigado É sempre bom estar aqui para poder esclarecer para a população Principalmente sobre essa novidade que veio para revolucionar e ao mesmo tempo para aterrorizar toda a população com seus efeitos que nós ainda estamos descobrindo Pois é Thiago Há poucos conversava aqui com o Totó para falar de inteligência artificial e as pessoas em casa ainda não tem essa dimensão ou se tem ainda fica um pouco assustado A gente tem um aplicativo de mensagem quando você digita uma frase ela intencionalmente já preenche ali já é inteligência artificial Com certeza todas essas ferramentas que nós chamamos de Machine Learning ou seja que o próprio computador ele vai aprendendo com os nossos costumes isso tudo já é considerado uma inteligência artificial que tem melhorado gradativamente exponencialmente a ponto de nós chegarmos hoje a criar vídeos e fotos estão somente escrevendo o que nós queremos queremos um homem andando numa rua coletando um tomate hoje o computador já consegue criar um filme somente com você com poucas informações E é justamente sobre isso que a gente gostaria de falar os cuidados porque estamos às vésperas de uma eleição e o TSE vem divulgando medidas para banir o uso da inteligência artificial justamente para não criar as fake news Exato Eu lembro quando viemos no passado há uns 2, 3 anos atrás explicamos para a população a respeito das fake news hoje as fake news elas tomaram um patamar estarrecedor por conta da inteligência artificial hoje existem ferramentas que são muito utilizadas para o bem mas podem ser utilizadas para o mal uma espécie de ferramenta essa seria o deep fake ou aquilo que você pega a imagem de uma pessoa e por exemplo políticos que tem imagens divulgadas na internet em bancos de imagens você pode pegar o rosto deste político e criar ele dizendo coisas que ele não disse ele fazendo coisas que ele não fez antigamente isso se limitava a somente textos então aquilo você ia num fact check em alguma coisa hoje o alcance o potencial disso é muito ruim e é muito difícil o nosso TSE está bem adiantado em relação a outras legislações do mundo que já tem dito que por exemplo políticos em ano eleitoral não poderão usar inteligência artificial sem avisar os eleitores quem for pego usando inteligência artificial para prejudicar a candidatura pode perder a sua própria candidatura então nós temos aí uma legislação bem avançada para tentar coibir o uso de inteligência artificial para o mal e justamente sobre utilizar o mal que a gente fica assim perplexo né comentava também sobre um vídeo de uma pessoa de um garoto propaganda muito famoso jornalista o tão real que era aquela imagem mas assim para nós que trabalhamos aqui em comunicação a gente percebe detalhezinhos que não eram que eram manipulados né a gente fica preocupado com as pessoas que estão em casa que não tem esse conhecimento de repente receber uma informação e achar que aquilo é verdade e ao contrário justamente é mentira como é que as pessoas podem estar administrando para não cair nessas ciladas olha realmente ainda tudo é muito novo nós estamos vivendo realmente uma nova revolução e de fato a inteligência artificial é assim como foi a internet alguns anos atrás e assim a legislação ela tenta acompanhar de forma a coibir esse tipo de conduta primeiro ponto para saber se uma coisa é real ou não quando nós estamos falando de pessoas públicas é entrar em sites do TSE como o Boato ou Fato que eles têm lá agora se for uma questão voltada para nós isso pode acontecer hoje já está disponível aplicativos que podem fazer montagens com a sua imagem mesmo nós aqui pessoas físicas civis normais é interessante que você tome cuidado para saber primeira coisa se fizerem uma com você você tem a disponibilidade de fazer um boletim de ocorrência denunciar a plataforma para tentar achar quem é fez aquela montagem entrar com uma ação indenizatória se você se sentiu ofendido com aquilo que foi feito tivemos casos aí com pornografia pessoas criando pornografias até com crianças e adolescentes então é uma situação bem séria que nós temos que estar policiando o tempo todo quem faz isso comete crimes muito graves é bom que seja essa questão preventiva também para que as pessoas entendam que nem de brincadeira você faz uma montagem com alguém nesse sentido que você pode ser responsabilizado tanto penalmente temos penas aí gravíssimas para quem hoje em dia faz esse tipo de montagem principalmente para difamar ou caluniar alguma pessoa ou até para extorquir alguém dizendo que tem um vídeo da pessoa e tentar arrancar dinheiro de alguém de alguma forma e para quem sofre isso temos delegacias especializadas você pode procurar um advogado para pedir uma indenização se você se sentiu aí que a sua reputação sua imagem foi maculada afinal de contas o mundo digital não é esse território sem lei de forma alguma as pessoas serão responsabilizadas estão sendo responsabilizadas e ainda sendo penalizadas por esse tipo de crime agora Tiago você que trabalha na área do direito advogado cada vez mais também essa área vem utilizando dessa inteligência artificial até mesmo para montar as petições ah sim infelizmente eu acredito que nenhuma profissão vai estar segura da inteligência artificial a minha principalmente a minha já quero deixar bem ciente que corre um risco muito certo que já vimos inclusive em outros países âncoras apresentadores já construídos a partir da inteligência artificial sim nós acreditávamos até antes que artistas de criatividade não teriam problemas com inteligência artificial e eles já foram os primeiros hoje você cria uma pintura uma fotografia só escrevendo você não precisa mais daquela habilidade criativa então assim é o que eu disse a inteligência artificial ela veio para ajudar mas nós vamos ter que se adequar porque eu acredito que muita coisa vai mudar na nossa sociedade com o avanço o avanço dela não é devagar cada vez mais rápido há dois anos atrás era só para texto criar uma situação ou outra hoje em dia você já faz imagens você já auxilia médicos advogados engenheiros faz leituras de laudos a inteligência artificial ela vem numa velocidade muito grande porque a capacidade da máquina aquilo que nós dissemos lá no começo de machine learning de ela aprender com aquilo com aquela quantidade imensa de informação que nós jogamos na internet ela é muito rápida e ela vai chegar vai chegar vai chegar e eu acredito assim serão criadas novas profissões com certeza mas outras infelizmente já estão fadadas aí a serem substituídas pela máquina tem um ponto que você falou que eu achei muito importante ela veio para auxiliar para ajudar mas infelizmente também está sendo utilizada de uma forma errada para o crime esse processo você acredita de quanto tempo de dois anos um ano e meio ela será mais presente nas nossas vidas com certeza hoje nós temos uma última novidade que saiu foi o Sora que é essa criação de vídeo simplesmente com a pessoa escrevendo o que ela quer esse vídeo quem assiste hoje em dia se não for olhar com um olhar técnico já verifica que aquilo é real que aquilo aconteceu fizeram um vídeo por exemplo do museu do Louvre em Paris pegando fogo aquilo virou notícia em todos os jornais até que conseguisse identificar que não era um vídeo real alguém por exemplo ir lá e ver e olhar as notícias realmente não é nós temos que tomar muito cuidado vai estar muito presente em nossas vidas eu entendo que a internet vai ter agora um papel fundamental educativo as plataformas algumas como Twitter Facebook Instagram quando tem uma postagem e os usuários identificam que aquele vídeo não é real já consta uma nota embaixo é bom sempre ler essas notas que eles colocam um contexto se aquilo é uma IA ou não nós agora como usuários da internet vamos ter que nos acostumar em duvidar de tudo que nós vemos na internet infelizmente temos que do primeiro ponto que você vê um vídeo é duvidar chegamos nesse ponto agora infelizmente até para o ramo do direito também é uma nova janela que se abre para se especializar nesse direito digital ah com certeza cada vez mais a nossa vida tem caminhado para o digital hoje nós fazemos praticamente nossas atividades todas na internet hoje você já tem o celular que não sai da sua mão já tem a Apple criando o Google Vision que é aquele óculos que você já fica imerso nessa realidade virtual então o direito assim como outras profissões também né vão ter que se aprofundar cada vez mais nessas ferramentas virtuais porque acredito que a sociedade tem caminhado para uma vida virtual cada vez maior que hoje vamos dizer assim o cool legal é você ficar sem celular sem já essa questão de se limpar aquele relaxamento que é importante também que todo mundo faça de vez em quando saber usar com moderação principalmente as crianças porque os adultos já tem já a formação tudo bem mas as crianças e olha precisa ser utilizado com moderação eu converso aqui com o Tiago Sirahata advogado está se especializando também nessa área do digital para falar de inteligência artificial infelizmente o nosso tempo é curto mas eu gostaria que se deixasse né ou um lembrete ou uma atenção para as pessoas porque como eu disse nós estamos no ano eleitoral e a inteligência artificial já é presente em nossas vidas e cada vez será mais para os riscos e cuidados aí com essas mensagens com a informação verídica ou não é bom primeira coisa que eu gostaria de explicar a população é que internet não é terra sem lei você se sentiu ofendido se você viu algo que não gostou denuncie denuncie a plataforma e para quem fosse aventurar nessas ferramentas não faça essas coisas com intenção de maldade nem por brincadeira que as consequências são muito graves tem que tomar cuidado ao utilizar esse tipo de situação em ano eleitoral agora duvide de tudo que você vê na internet busque sites confiáveis busque a mídia confiável que aqui como por exemplo o RCN Notícias que fazem verificações então tomem muito cuidado nós vivemos uma época nova como toda civilização sempre vive nós vamos nos acostumar com o tempo e a gente espera aí que a IA vem aí só para ajudar muito bem eu conversei aqui com o advogado Thiago Sirahata ele está presente não é inteligência artificial diga-se de passagem Thiago só vou dizer uma coisa para você a porta do RCN vai estar aberta porque mais e mais vezes iremos te chamar aqui para a gente falar de inteligência artificial e esse mundo digitalizado muito obrigado obrigado agradeço a todos bom dia a todos muito bem 7 horas e 51 minutos domingo agora é celebrado a Páscoa para os cristãos vai muito além de presentear com ovos de chocolate para os religiosos a Páscoa é momento de renascimento confira na reportagem a Páscoa é uma das festas mais importantes do calendário cristão celebrada em todo o mundo com grande fervor significado no entanto por trás dos ovos de chocolate e dos coelhinhos há uma história rica e complexa que remonta a milhares de anos como explica o pastor Marcos Rosendo para respondermos essa pergunta a gente tem que analisar na Bíblia Sagrada quando foi a primeira vez que surgiu a Páscoa a Páscoa ela deu início lá no Egito quando o povo estava o povo de Israel estava se libertando da escravidão de 400 anos lá do Egito foi quando Deus pediu para que Moisés celebrasse a Páscoa pela primeira vez e lá tinha alguns elementos dessa Páscoa entre os elementos o cordeiro eles tinham que matar um cordeiro pegar o sangue do cordeiro passar nos umbrais da porta e isso os livraria do anjo da morte quando passasse pela casa deles livraria eles da morte de morrer o primogênito quando o anjo da morte passasse então ali foi a primeira vez que foi celebrada a Páscoa e isso relembra na verdade tipifica Cristo quando ele veio e morreu na cruz do cavalo ele se fez cordeiro para libertar o povo então a gente vê ali o cordeiro sendo sacrificado que é Cristo a gente vê a libertação da morte do pecado a gente vê os elementos o sangue porque o sangue de Cristo foi derramado para a remissão dos pecados então todos os elementos da Páscoa estavam presentes em Cristo quando Cristo estava na cruz então para nós a Páscoa é a celebração da morte da ressurreição de Cristo a libertação do pecado então tem um significado muito importante para os cristãos a Páscoa porque relembra o sacrifício de Cristo na cruz do cavalo a Páscoa comemorada pelos cristãos no Brasil como católicos e evangélicos por outro lado relembra a crucificação morte e ressurreição de Cristo na celebração da igreja católica a Páscoa encerra o período da quaresma em que os católicos se dedicam a penitência em preparação para a ressurreição de Jesus a Páscoa é uma das festas mais importantes para o cristianismo simboliza o filho de Deus que foi crucificado e renasceu num domingo de Páscoa a história da libertação do povo de Israel também é lembrada pelos católicos a ressurreição do Marte é um dos principais pilares da fé cristã o que evidencia a importância dessa festividade para a religião como pontua o bispo da diocese de Três Lagoas Dom Luís Quinan o povo de Israel quando liberto então passando pelo mar vermelho a pé enxuto celebra essa passagem da escravidão para a liberdade no monte Sinai a Páscoa então essa quando eles fazem a aliança com Deus recebendo o decálogo no monte Sinai é essa festa que Jesus celebra com os seus discípulos a Páscoa judaica atualizando todo esse espírito de um Deus que passa para libertar o seu povo em Jesus Cristo essa libertação se dá de forma plena não apenas a escravidão aqui terrena física mas também a escravidão do pecado portanto nos fazendo pessoas livres livres então dessa amarra do pecado porque ele apaga o nosso pecado com a sua morte na cruz o seu sacrifício isso é a obediência ao pai a fruto de toda a desordem da criação e nós o pecado original é a desobediência a Deus e Cristo então se faz obediente para de fato nos redimir dessa nossa desobediência mostrando a nós então o quanto o pai nos ama o quanto nós somos chamados o quanto nós somos procurados por Deus para estar na comunhão com ele dentro do cristianismo diferentes religiões e denominações celebram a páscoa de maneira diferente para as religiões de matrizes africanas a páscoa é lembrada como momento de orações e reflexão como ressalta a Luciana Rueda presidente do fórum de religiões matrizes africana parte das religiões de matriz nós temos no Brasil os cultos brasileiros que é Jurema Tereco Codó e a Umbanda sim elas são religiões em que houve o sincretismo religioso com o cristianismo então para essas religiões se comemora a páscoa sim inclusive nas 40 dias que antecedem a páscoa são feitos terços todos os dias dentro os terreiros tradicionais fazem terço todos os dias como um momento de reflexão de reflexão de introspecção para que depois se celebre a páscoa porque dentro da espiritualidade o Cristo renascido é o que? é o espírito é esse espírito de bondade de fé de cura que ele renasce para que os seres humanos tenham uma nova esperança e que possam trilhar aquele ano que a partir daí se a gente pensar bem começa um novo ano e a partir desse as pessoas possam retomar suas vidas de uma maneira mais esperançosa no domingo o convite é para que as famílias se reúnam e celebrem a ressurreição daquele que veio nos salvar aquele que venceu a morte que nos remete a vida e o amor desse reiniciar-se eu sou ifaísta e dentro da filosofia nós temos uma palavra que se chama reiniciar-se a todos os momentos quando você comete um erro ou quando você faz uma reflexão você para e aí o nosso sacerdote diz reinicie-se para que você aprenda com seus erros com seus desvios e você possa retomar sua vida de uma maneira mais leve então eu vou te dizer que a páscoa para os cristãos é esse reiniciar-se né e esse reiniciar-se é importante em todos os momentos da nossa vida e a páscoa é um marco é para nos lembrar disso né eu acredito que a páscoa para os cristãos é o momento de se lembrar olha vamos reiniciar nós ifaístas nos reiniciamos sempre que necessário sim a páscoa ela leva a lembrança daquilo que Cristo fez na cruz né no entanto as religiões cada uma faz a sua celebração né existem diversas celebrações no dia da páscoa né e entre o cristianismo entre as igrejas evangélicas por exemplo a maioria delas se reúnem também celebrando a páscoa celebrando a morte de Cristo na cruz eles vão fazer isso através da santa ceia e lá está os elementos também presente na páscoa também estão lá os elementos o pão simbolizando o corpo de Cristo o suco da uva representando o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do calvário então de certa forma a páscoa nos remete a lembrança daquilo que Cristo fez na cruz do calvário para nos libertar para libertar a gente das garras do pecado né e hoje a gente se vê livre do pecado por causa disso porque ele se entregou na cruz do calvário então essa páscoa que nós celebramos nos nossos dias passar do pecado para a comunhão com Deus para essa esse viver ou ao modo de Deus que é o amor que é a misericórdia que é a compaixão se a páscoa não nos levar a essa mudança de mentalidade mudança de atitude do egoísmo ao amor da violência a misericórdia a compaixão ainda não é uma páscoa cristã não é a páscoa de Jesus Cristo Pois é momento de reflexão e também de oração 8 horas em ponto o RCN Notícias desta quarta fica por aqui a gente se vê amanhã às 11 horas tem o TVC agora tchau Apoio Formline Móveis planejados sob medida para você Estoque materiais de construção Capitão Orinto Mancini 3565 RCN Notícias E aí Música